Olá pessoal, Guilherme da Ferrom Esportes falando. Hoje eu tô gravando um vídeo um pouquinho diferente, então é um vídeo meio explicativo. O Mercado Livre tá passando por algumas mudanças, eu quero explicar especificamente sobre a que atinge a nossa empresa, a GTM Artigos Esportivos, a Ferrom Esporte. Então eu tô aqui pra explicar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vale a pena vocês assistirem pra entenderem também como que vai funcionar um pouco o Mercado Livre, porque isso não vai atingir só a nossa empresa, só essa marca específica, mas no geral aí provavelmente há de vir grandes mudanças por aí. Bom, então antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero convidá-los a todos a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seu dislike e também nos comentários as dúvidas que vocês tiverem sobre os produtos. Prometo também que eu tô uns dias aí afastado, né, vamos dizer assim, dos nossos vídeos, porque eu costumo postar vídeo três vezes por semana, né, e essa semana tá um pouquinho corrido, com algumas mudanças, então eu peço desculpas, tô postando esse vídeo explicativo aqui, mas com certeza amanhã eu devo subir mais um vídeo de um produto que a gente recebeu agora na loja pra vender, no site também, e acho que vocês vão gostar, é um produto bem bacana, já tem ele no mercado aí, pessoal vendendo, acho que vocês vão curtir bastante. Bom, hoje o que eu tô querendo dizer e falar aqui pra vocês é sobre o bloqueio que o Mercado Livre está fazendo com algumas marcas, né, se iniciou há um tempinho atrás com Adidas, Rebook, que inclusive é o mesmo escritório, né, é do mesmo grupo, então eles começaram há um tempo atrás com eles e agora, nesse momento aqui, que eu tô gravando o vídeo inclusive, eles estão retirando os produtos da Nike que são vendidos dentro do site deles. Bom, a explicação que eles passaram pra nós vendedores, acredito que seja pra todos, né, isso engloba, tá, um parêntese aqui, mesmo as pessoas que vendem produtos originais, que é o meu caso, já já eu mostro os documentos que eu tenho, e pra aquelas pessoas que fazem, que cometem crime, né, e o que é cometer crime? Vender produtos falsificados. Então, eu tenho empresa, a minha empresa é familiar, ela tem aí quase 30 anos de existência, né, então ela veio com os meus pais, hoje quem assumiu a parte do e-commerce, né, e uma das lojas físicas sou eu, então eu que tô à frente, então tô sempre aparecendo nos vídeos, apresento vídeos dentro da loja, faço vídeo dentro do nosso escritório, onde a gente faz a parte de venda online. Então, é uma empresa muito antiga, é uma empresa séria, a gente leva muito a sério essa questão de originalidade dos produtos, empresa com, né, com as marcas com que a gente trabalha, com as empresas que fornecem produtos pra nós. Então, por isso que eu tô falando que existem esses dois públicos, então o Mercado Livre tá, direcionou a todos, então todo mundo que tem produto Nike, da marca Nike, no Mercado Livre, está proibido de vender. Segundo eles, o motivo principal é pra evitar as falsificações, então que os clientes, né, pras pessoas que compram, poderem ter uma garantia de que se chegarem a consumir algum produto da Nike, realmente esse produto seja original. É óbvio que isso é muito vago, tá, pessoal? É vago porque eu questionei eles, né, falei, ué, mas eu tenho como provar que os meus produtos são originais, né, e eu quero fazer parte do grupo aí, né, que vende esses produtos, porque afinal de contas, hoje a Nike, ela é o carro-chefe na empresa, tanto na minha loja física, quanto no e-commerce e nas plataformas de marketplace, né, não só na loja, mas dentro do Mercado Livre e outras, Amazon, Magazine Luiza, a B2W, que é Americanas, né, Fast Shopping, enfim. Então, eu quero continuar vendendo, né, então eles disseram que o motivo seria esse, né, eles querem, eles vão limitar, então vão ser só algumas lojas oficiais, né, e algumas outras que possuem algum tipo de contrato com eles internamente. E, enfim, e aí, excluíram. Hoje, se você fizer uma pesquisa aí no Mercado Livre de produtos Nike, bem genérico mesmo, colocar lá meia Nike, você vai ver que sumiu, né, uns 10, 15 dias atrás tinha um monte de gente vendendo, agora já não tem mais. E isso com os outros produtos, boné e tudo mais. Então, pra quem já me acompanha no canal, já conhece meus vídeos, tá sempre assistindo, eu sempre divulguei, inclusive, sempre indicava o nosso link dos produtos, né, ficavam na descrição do vídeo, pra compra no Mercado Livre e não no site. Então, muita gente pode questionar, pô, Guilherme, você tem o site, você faz o vídeo, meu canal nem é tão conhecido, tem poucos inscritos, o alcance dos meus vídeos não são tão altos, mas, enfim, sempre atinge alguém, alguém assiste, gosta, deve ficar pensando, né, pô, por que você já não divulgava diretamente pro seu site? É justamente, o principal motivo é esse, as pessoas sempre têm receios. Então, é comum, eu tenho receio de comprar qualquer outro produto que eu não domino em sites de terceiros, né, a gente fica um pouco com receio. Então, já criou aquela confiança, pô, eu já conheço o Mercado Livre, conheço o sistema, prefiro comprar lá, arriscar, né, se der algum problema é mais fácil de resolver, e eu entendo isso, então, eu direcionava todos pro Mercado Livre. A partir de agora, vou direcionar todos diretamente pro nosso site. E aí, lógico que fica a critério de cada um acreditar no que eu falo, nos nossos produtos ou não, vai continuar dessa forma. Então, antes, eu achava que isso facilitaria pras pessoas que teriam interesse em comprar com a gente, e hoje eu vou direcionar sempre pro nosso site, então fica aqui o convite pra vocês conhecerem, é um site pequeno, apesar da loja ser antiga, uma loja ainda de uma cidade pequena, a gente tá crescendo ainda, então a ideia é ter uma variedade muito grande. A nossa loja física, ela tem uma variedade enorme, e a gente não conseguiu ainda transferir tudo pro site, então fica o convite aqui, www.ferronsport.com.br, o esporte é mudo em inglês, né, S-P-O-R-T. Vocês visitem lá, vai estar na descrição também, outros vídeos meus tem na descrição pra vocês visitarem, fica o convite aqui, e podem ter a certeza que a gente, o mesmo trabalho que a gente fazia com todos os nossos clientes que compravam no Mercado Livre ou em outras plataformas, eles vão ter o mesmo atendimento, a mesma dedicação para compras dentro do nosso site, e podem ter a certeza também que os produtos são sempre originais, não só da Nike, tá, de todos eles. Então o pessoal questionou, falou assim, ah, mas vai começar, então o Mercado Livre tá começando a cortar, eu tava lendo a respeito, eles tão querendo diminuir, isso por força maior, principalmente por causa do Procon, Procon entrou, e autuar o Mercado Livre, né, porque eles têm, como é que nós vamos dizer assim, talvez a parte juridiquês eu não consiga explicar muito bem, mas eles têm um pouco de responsabilidade sobre as vendas, então quando você é um vendedor dentro do Mercado Livre e você anuncia, eles colocam lá, olha, se você estiver vendendo algum produto falsificado, isso é crime, não sei o que, só que a pessoa pode vender do mesmo jeito, é só quando der algum problema lá na frente, que aí eles vão verificar o que tá acontecendo com aquela pessoa, né, não verifica anúncio por anúncio antes de sair as vendas, o que é ruim, mas é o procedimento deles e de praticamente quase todos os marketplaces. Bom, então aí em cima disso, e que aí talvez eles fossem tomar uma multa muito grande, eles resolveram partir por isso. Olha, nós do Mercado Livre não conseguimos monitorar todos os produtos que entram na nossa plataforma, não conseguimos, não temos uma expertise pra verificar se os produtos são originais ou não, então nós achamos melhor retirar da nossa plataforma. Essa é a resposta deles, seja desculpa ou não, a gente tem que acabar acatando, não tem muito o que fazer, então eles começam a retirar, isso provavelmente vai afetar outras marcas, né, eles vão tirar, a não ser que seja a loja própria mesmo, vamos supor, tipo a Nike mesmo, vender dentro do Mercado Livre, outras marcas internacionais, enfim, que antigamente tinham lojistas que revendiam a marca, talvez não vão poder anunciar mais, já não podem anunciar mais no Mercado Livre, isso vai acontecer com outras marcas também, o que de certa forma é ruim, porque pra você que é cliente Mercado Livre, que gostava de comprar lá, não vai poder mais, então ou você vai ter uma, duas, três lojas que talvez nem vai prestar um bom atendimento, porque é aquele negócio, né, quanto menos concorrência tem dentro da plataforma, mais fácil fica pro cara vender, né, ele pode te atender de qualquer forma, pode fazer o que quiser com você e você vai ficar sempre preso, porque, ah, pô, tenho que comprar já no Mercado Livre, já tô acostumado, tenho crédito lá, ganho desconto de frete, enfim, e aí você fica amarrado nisso daí, mas você vai ficar na mão de um, dois, três vendedores, né, ao passo que a internet, de uma maneira em geral, se você jogar no Google lá, você vai ter 300 mil opções diferentes de compra, então a Ferron tá no meio, então, aí o que que eu quero mostrar aqui pra vocês, inclusive isso daqui é até uma coisa muito particular, eu fiz questão de apagar aqui, em razão até de judicialmente, né, esse aqui é o meu contrato que eu tenho, contrato de compra e venda, tá, da empresa aqui, ó, Nike do Brasil Comércio, né, então aqui, eles têm um escritório em São Paulo, aqui eu tirei o, não vai aparecer, o CNPJ, risquei, obviamente, né, então isso aqui é um contrato de compra e venda, tem diversas páginas, né, é um contrato bem extenso, né, esse aqui fala o que pode vender, como vender, a forma como tem que, inclusive aqui fala, disposição de produtos dentro da loja, atendimento ao cliente, né, eles exigem que você tenha um atendimento também de cortês com o cliente, né, sempre responde, porque, querendo ou não, você tá usando a marca deles, então, eu acho até válido você tem, então, e existe, assim, a quantidade que você tem que comprar, o mínimo de compra, se você vai ter algum desconto ou não na hora da compra, como é que funciona a forma de pagamento, coisa burocrática de empresa, né, mas eu tenho aqui, esse é o contrato, aqui, algumas notas fiscais que eu recebo, né, da... da Nike, então, aí aqui nosso... GTM Artigos Esportivos, que é a nossa empresa, né, aí aqui o endereço da onde vem, no caso da Nike, a Nike foi comprada pela SDF, que é um grupo grande, então, hoje detém, eles controlam a Centauri, a Nike, e mais uma ou duas empresas grandes aí, né, é um grupo de empresários que controlam essas empresas hoje, então, eles compraram os direitos da Nike por 10 anos aqui, então, eles controlam as lojas oficiais da Nike espalhadas pelo Brasil e a parte de revenda para lojistas, né, inclusive, muita gente me pergunta a questão de... o áudio vai ficar... o vídeo vai ficar um pouquinho longo, quero fazer algumas explicações, espero que... para quem gosta de assistir, enfim, esteja sendo interessante, a Nike, ela... muita gente pergunta, você não vende, vocês não conseguem vender por atacado porque eu não consigo entrar na Nike, é realmente, é muito difícil entrar, são pouquíssimos, hoje em dia, eles não abrem mais clientes, é... não vi casos de novos clientes entrarem há pouco tempo, sabe, eles exigem uma série... para você ter uma ideia, você tem que ter uma loja mesmo de artigos esportivos, é... ter alguns anos já dela aberta, trabalhar com algumas marcas para então poder, talvez, trabalhar com a Nike, sabe, não é simples, então muita gente chega às vezes até na gente, pô, vocês não revendem atacado? Não, não pode, a Nike não autoriza, se a Nike pegar uma nota nossa saindo, que seja com desconto, a preço cheio, e alguém revendendo esses produtos, a gente toma um gancho, para, inclusive perde até a representação da Nike na nossa loja, então não pode, é uma coisa séria mesmo, muita gente pergunta, a gente não vende, mas é isso pessoal, o mercado livre está bloqueando, está acabando, até inclusive alguns clientes agora nesses últimos dias receberam produto, pô, queria comprar uma outra cor, ou então queria trocar o tamanho porque não deu certo, comprei P e tem que ser M, comprei G e tem que ser M, enfim, e aí eu estou mais ou menos indicando a todos, que visitem a loja, vocês podem fazer a devolução, qualquer coisa vocês comprem o tamanho correto diretamente na nossa loja, com toda certeza o produto é o mesmo, então achei que foi um jeito de mostrar para vocês que realmente a gente é uma empresa séria, trabalha com produtos sérios, isso não é só com a Nike, tá pessoal, estou mostrando a Nike porque talvez seja a empresa mais, que mais salta aos olhos de todos, que existe uma falsificação muito grande, então é um jeito de mostrar o caráter, fora isso, só comprando, fazendo parte da nossa família, como consumidor, comprando os nossos produtos que vocês vão saber que realmente estão adquirindo produtos de qualidade, produtos bons, com preços competitivos, isso eu posso garantir para vocês, talvez a minha empresa não vai ser a empresa que tenha o melhor preço do mercado, porque realmente existem grandes players aí, que compram uma quantidade enorme e às vezes queimam aquele produto só para poder fazer um chamariz para vocês entrarem e comprarem outros produtos dele, a gente não tem esse poder financeiro, de comprar uma quantidade muito grande e poder queimar o preço, então o nosso preço vai procurar sempre estar ali competitivo, mas eu posso garantir para vocês que o serviço de qualidade, envio rápido, preço justo sempre e produtos originais, seja Nike, Seja Adidas, Asics, Mizuno, Olímpicos, a marca que for esportiva, a gente trabalha, tem trabalhado, vamos ter sempre uma variedade muito boa e vamos estar sempre vendendo, então prestem atenção nisso daí, o mercado livre está bloqueando, está tirando e cuidado na hora de comprar os produtos para não caírem, porque pode ser que venha ter chucho aí, empresas tentando burlar, colocar uns nomes diferentes dentro do mercado livre para vender e aí você vai comprar achando que é e depois você não vai poder reclamar com eles porque teoricamente aquela empresa nem poderia estar vendendo Nike lá dentro, então muito cuidado, se vocês ficaram com alguma dúvida, querem tirar alguma dúvida sobre esse assunto que não diz respeito diretamente a Nike com o mercado livre, vocês podem deixar nos comentários aí que eu vou responder a todos, eu estou pesquisando, me aprofundando mais sobre o assunto que eu acho que vale a pena para todos, então a gente vai responder todo mundo, um grande abraço e até a próxima.